Cuidar da saúde também é coisa de homem. Não fume nem abuse das bebidas alcoólicas. Ande mais a pé e inclua verduras, legumes e frutas na sua alimentação. Evite doenças. Vá ao médico uma vez por ano e faça os exames preventivos. Cuidar da saúde depende de você. Secretaria de Saúde. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Governo do Rio de Janeiro.